Amigos do Goiânia Esporte Clube, nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia, no estádio da Aparecidência, onde o Galo fará o seu coletivo a ponto, visando o jogo de sábado contra o Mineiros, líder da competição. E nós estamos acompanhando o treinamento que está começando agora, como vocês podem ver, os jogadores já estão reunidos no gramado, onde ontem nós fizemos um jogo treino contra o time ali da Universo, onde o Galo goleou por 6 a 0. Esperamos que esses jogadores tenham, de fato, adquirido a sua melhor pontaria, para que nesse jogo eles possam fazer o que a torcida mais gosta, de ver, que é gol. Cristiano Padua, diretamente aqui do estádio da Aparecidência, onde o Galo se prepara para esse confronto final, onde com certeza nós entraremos para o G4. Um abraço a todos, até mais.